TV PRTB, mais uma vez com você. O Império contra a TACA, Império da Globo, eu digo, hein? Vocês sabiam que no ano passado eu ganhei uma ação aqui em São Paulo, quando disputava a Prefeitura, né, em 2012, contra a Globo. TV Globo de São Paulo não queria fazer debates com a presença de todos os candidatos. O debate final, que tinham representantes na Câmara Federal, conforme determina a lei. A Globo queria fazer uma nova lei, qual seja? Que os candidatos que estivessem despontando entre os três ou quatro, cinco ou seis, conforme a pesquisa dela, Globo. Naturalmente que o PRTB reagiu. E reagiu como? Entrando na Justiça e ganhei. Conforme determina a lei, cinco a um. O que que fez a Globo? Aguardou o momento propício para se vingar. Através da sua revista, a época, a época, né? A época, mandou o senhor editorialista, que é o senhor editorialista, que é o cidadão de nome Hélio Gourovitz, diretor de redação, hein? Fazer aqui no editorial, olha, né? Se não fez chamada de capa, está aqui. Ou então outra presença constante que costuma respirar os ares secos de Planalto. Presidente do PRTB, Levi Fidelis. Eterno candidato a qualquer coisa, sob a eterna bandeira do aerotrem. Nunca fez eleita nada, nem tem nenhum cargo no governo. Meu amigo Hélio Gourovitz, chamado de amigo, né? Amigo da onça. Amigão, é eterno só Deus, para começar. Nenhum aerotrem, que é longevo, tem 50 anos de existência, também é eterno. E para começar, ares secos de Brasília, que estão tão secos agora, eu já os respiro, amigo. Desde a década de 70, para ser mais preciso, em 71, tá? No tempo ainda do governo militar, eu já passava por lá, com pouco de experiência, com apenas 24 anos, e fiz a primeira campanha ecológica deste país. Chamava-se Fogo Hoje, Fome Amanhã. E ainda mais que vocês me chamam, que nem jornalista eu estou, e isso é que sou, está aqui na matéria do... Que me chama, né? Me chama de pseudo-jornalista. Do tal do Leopoldo Matheus. O tal do Leopoldo Matheus. Bota aqui a revista EF. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Estou muito contente com essa matéria, que fala que eu sou pseudo-jornalista e publicitário. Meus senhores, deixa eu dizer uma coisinha. Levi Fidelis tem registro profissional do Ministério do Trabalho aqui em São Paulo. Levi Fidelis possui registros também na Associação Brasileira de Imprensa desde 1971. Atravessem, por favor, a Lagoa, vocês aí no Rio de Janeiro, até o centro da cidade, vão à sede da ABI Associação Brasileira de Imprensa, pegam lá, né? Peguem lá com o nosso Maurício Aze do presidente, o prontuário lá do Levi Fidelis, que já escreveu e já esteve no jornal Correio da Manhã, no jornal Última Hora, na revista Interfeis, Revista O Poder, está certo? Já trabalhei na Artesom Publicidade, Guavira Publicidade, comecei como estagiário no Departamento de Imprensa Oficial, na Praça Mauá, com apenas 17 aninhos. Sou jornalista, sim. Pratico, e além do mais, aqui em São Paulo, produziu o programa TV Informática de 83 a 86. Dois anos na TV Bandeirantes, dois anos na TV SBT. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter que provar que eu não sou jornalista. Feio para vocês, né? E eu não vou ter que provar que sou. Vocês vão ter que dizer o contrário. Feio, né? A justiça se fará no devido tempo. Caso eu venha ganhar, creio que é possível. Sabe o que vai acontecer? Vou dar esse dinheirinho todo para os velhinhos, ou para as crianças. Vocês merecem pagar, não é? Porque vocês têm mais 10 mil ações. A revista Época, por exemplo, tem mais de 10 mil ações. Ações trabalhistas, tem ações que enganam o povo, ações que vendem a revista, não entregam, não é? Eu já vi lá, vi o prontuáriozinho tão grande, né? Tão grande, 10 mil ações. Então, meus senhores, se preparem. O Império ataca, né? E o Impériozinho contra Atacará também, né? Eu acho que nós temos muito amigos no Brasil. 130 mil filiados. Um milhão e meio de votos. Sou sem voto? Então, vamos ver. Não tem problema. Para o Brasil, está aí a nossa informação. Correta, tranquila, serena. Senhor da Globo, senhores Roberto Marinhos, senhores Irineus, José Marinhos e tudo. Quem tem aviõezinhos de 50 milhões de dólares? Não sou eu, não. Agora, vocês devem à Previdência Social alguns bilhões. Ao Imposto de Renda também. Ao BNDES também. Devem a todo mundo. Né? Não sou eu que pratico enriquecimento. Não sou eu. Vocês sabem. Quem sabe uma CPI no Congresso para apurar isso tudo seria interessante, né? Será que vocês vão continuar me perseguindo? Será que vale a pena para vocês? Pensem bem. 2014 está aí mesmo, hein? Vê se me dão um espacozinho, né? Na próxima eleição para o debate. Tá bem? Foarte abraço. A justiça nos encontrará bem breve. Tchau. 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 Tchau.